Yeah, Altawit, Barilu de Ujoba, Barilu do Benção É nóis, Marivane, vamo fazer mais cash Não pega na lubi, gay, 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 o bife é de Fessy Gay, 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 não pega na lubi, gay, 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 a fita é Versace Gay, 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 puxou, tirou, passou, colou, puxou, tirou Puxou, tirou, passou, colou, puxou, tirou É Billy, 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 é Billy G, Billy, 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 Billy Fiz a minha cheat, isso é da Billy G, vossa vibe eu consumo com um pouco de gin Falei de site no meio de nigga, colecionei olhos que eu nem tava afim, eu nem pego pesado Só para um pouco pra mandar um recado, não falo porque o chubês é controlado A culpa é do meu bro, nigga é saber tu te amemora bom O bro que vai catar do delívio então Aí minha cheat, derramenta e bate mais que o vosso som Nigga diz que vai me levar, calma Só pode ser nas costas, porque tô famoso tipo um culturista E o middle finger diz que vai bater Só pode ser poeta, raps cantam vidas que não vivem Billy, deve ser ilusão Billy, jogamo no boto arrumamo e desarrumamo Não é normal, matéria é speed, é bem normal essa educação e acha a vida um sucesso Então me foco nesse speed pra matar Billy G, em muita katana não vás entender Na cana tá melhor que a malta, a witch não tem isso Quero contar, nota de semerivando Não pega na lube O bipe é de fessy Não pega na lube A fita é Versace Puxou o tiro, passou o colou, puxou o tiro Puxou o tiro, passou o colou, puxou o tiro É Billy, 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 é Billy G Billy G, Billy, 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 Billy Puxou o tiro, posso marcar de qualquer um Gibi ou só brincar bat Any nearer Vamos lá excessive Puxou! Puxou da internet Vamos lá 것 Vamos lá Vamos lá Vamos lá